Deus querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo, de aqui estarmos, de procurarmos ampliar o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Washington. Vamos que vamos. Boa noite a todos, muita paz, todos nós aqui estamos procurando entender e compreender cada vez mais essa nossa caminhada e são as nossas reflexões que nós fazemos aqui nessa casa, nesse centro espírita, para poder cada vez mais entendermos e compreendermos a nossa jornada evolutiva. Eu fui chamado a atenção logo no início que aqui cheguei, quando eu falei do tema de hoje. Falaram comigo, o tema é muito grande, é grande. Nossos desafios e convicção frente à reencarnação. Porque todos nós temos desafios. E se perguntarmos a dez pessoas qual é o seu desafio, cada uma das pessoas vão falar desafios diferentes e com questões de fundo diferentes também, e em várias categorias. Vão falar, meu desafio é conseguir a casa própria. O meu desafio é correr a maratona no final do ano. O desafio é acertar na mega-sena, acertar na mega-sena. O meu desafio é ser mais paciente no caso. Mas a questão nossa que nós vamos aqui tratar hoje, são os nossos desafios com a convicção frente à reencarnação. Porque aí é diferente, porque aí nós estamos trazendo um outro sentido, uma outra situação à tona, que é as existências. Porque quando pensamos em desafio, como estamos na lide do nosso dia a dia na vida, o nosso desafio é para aqui e agora, para essa existência, para essa vida. Para esse corpo, para o conforto do nosso corpo, para tratar da saúde desse corpo, para conquistar os bens materiais que temos aqui, que vemos e que são instigados pela inveja, pela cobiça, pela ambição, seja por o que for, para poder angariar e conseguir. E estamos aí lutando e lutando e conseguindo isso. Mas nós observamos que ao longo da humanidade, ao longo da evolução do homem, nós vemos que o homem foi evoluindo muito nessa questão de buscar. Começou ele procurando o quê? O alimento para a manutenção do corpo físico, o qual exigiria ao espírito trabalho. Trabalho para quê? Para mover-se, para poder mover-se, alimentar, gerar energia para o seu corpo. E aí foi, e desenvolvendo a sua capacidade, seu entendimento, cada vez mais produzindo para alimentar o corpo, e vivendo em sociedade, e transformando a matéria. E nós vimos a tecnologia, a evolução tecnológica, científica, que vem cada vez mais trazendo benefícios para o nosso dia a dia, para o nosso bem-estar físico, para o nosso bem-estar de comunicação, de locomoção. Hoje nós viajamos para lá e para cá, conversamos, comunicamos com várias pessoas, várias pessoas, quase que em tempo real, instantaneamente. Temos o uso da medicina, super moderno, ultra moderno. Não que ainda seja para todos que orbitam no globo, ou todos que convivem, que vivem num país. Mas que já existe essa tecnologia, esse conhecimento, esse equipamento desenvolvido, criado, com a matéria trabalhada, desenvolvida, para benefício do homem, para poder tratar da doença, para atingir, em consequência, a saúde. Não o inverso, que deveria ser o inverso, para trazer o equilíbrio da saúde. Mas estão tratando da doença. Mas aí é um outro ponto ao qual nós estamos desenvolvendo e ampliando o nosso entendimento quanto a isso. Mas nós vemos também no transporte quanta evolução surgiu, na tecnologia, na comunicação, quanto se desenvolveu e estamos desenvolvendo. E o que nós chamamos de prosperidade, na Terra quer dizer fortuna e felicidade. E nós estamos nesse desafio da prosperidade, da fortuna, da felicidade, da paz, tudo isso estamos. Mas temos que trazer e analisar quais são as nossas convicções. Como está, em que nível está a nossa convicção frente à reencarnação. Que é necessário fazer essa reflexão a cada passo, a cada medida que nós vamos ampliando o nosso conhecimento e o nosso entendimento ao qual a doutrina espírita nos traz e joga o fogo à luz sobre esse ser, que cada um de nós somos. e os quais nós fazemos várias questões e reflexões e perguntas ao longo da nossa existência. Quais são os desafios da vida? Para que servem as adversidades? Que lições podemos extrair das dificuldades materiais, morais, das dificuldades espirituais, a qual vivenciamos cada um de nós? E por que eu? E por que não eu? Por que eu? Por que comigo acontece isso? Por que foi acontecer exatamente isso comigo? Ah, meu Deus do céu! Mas por que eu fui escolhido para isso? Por que não eu poderia ter sido? Então essas são questões que nós levantamos ao longo da nossa jornada. Independente de estarmos conquistando os nossos desafios, que ainda por serem materiais e que nós vemos que ao conquistá-los, nós necessitamos de outras conquistas, cada vez mais conquista, 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 nunca nos sentimos muito satisfeitos. Seja no âmbito material, seja também no âmbito psíquico, emocional e espiritual. Está sempre faltando alguma coisa, sempre precisa alguma coisa mexer, sempre precisa alguma coisa fazer. É igual aquele que tem na casa, está tudo perfeito, mas está sempre inventando uma coisa. Ah, vamos fazer um quartinho ali. Aí faz uma obrinha ali, acabou a obrinha. Ah, vamos fazer uma varanda. Aí faz. Pô, uma churrasqueira ficaria bem ali, né? E está sempre obrando. Sempre fazendo um puxadinho. Chega um ponto, quando vê tudo, caramba, ficou esquisito a casa, né? Ficou. Ih, vamos demolir, que não deu certo, não. É sempre esse processo. Porque às vezes nós estamos vivendo no micro, mas não olhamos o macro. E às vezes olhamos o macro, mas não percebemos o micro. Mas nós precisamos analisar, tanto no macro e no micro, as coisas, como elas funcionam, como elas se encadeiam e como elas se dão. Para que a nossa compreensão possa cada vez mais se ampliar. Se ampliar pautado na assertividade, na compreensão e entendimento. Quais são os espaços que nós devemos fazer? E com isso nós vamos adquirindo conhecimento. Seja através das nossas necessidades materiais, sim, que são importantes, são necessárias. As paixões que nós temos são importantes, necessárias. Mas tudo tem que ter a sua medida, a sua dosagem. Assim como o medicamento, assim como a entonação da voz, ao chamarmos a atenção de alguém ou elogiarmos alguém. A entonação da voz é importante porque ela vai dar o tom da forma que nós estamos expressando pelo nosso sentimento e o que nós estamos querendo dizer nesse momento. Assim também são as paixões. Em dado momento elas são necessárias para que a gente se mova. O espírito se mova, saia da zona de conforto, saia do ponto, para poder desenvolver as suas capacidades, com a qual nós vamos agora entender um pouco mais. Aqui, lá no livro dos espíritos, no capítulo 2, quando fala finalidade da encarnação. Que finalidade é essa de encarnação? O que é que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? São perguntas básicas que a gente começa a fazer quando está tudo, temos tudo, mas está faltando muita coisa. Tenho saúde, tenho recursos, tenho pessoas ao entorno, mas está faltando alguma coisa. Sinto estranho. Apesar de ter muitas amizades, ter os familiares próximos, ter a alimentação, ter a saúde física em perfeito estado dentro da relatividade nossa, de cada um de nós, mas está faltando alguma coisa. E às vezes nós ficamos tristes, ou sentimos um vazio. Às vezes um vazio que passa, mas logo a seguir ele se esvai, mas volta novamente. E assim vai. E vem essas questões. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu? Por que comigo? E assim vai. E vamos entender a luz da doutrina espírita, que tem muitos recursos a nos auxiliar nesse processo de entendimento e de compreensão, porque esse processo de entendimento e compreensão não vem por prescrição. Não vem como uma norma. Você tem que agir assim. Uma prescrição faz isso, é assim, é assim. Cada um de nós é uma individualidade. E cada um de nós vai desenvolver, através do nosso esforço, através da nossa capacidade de utilizar o livre-arbítrio, que vai se ampliando na medida que nós vamos conquistando a capacidade de entender a razão das coisas, entender os conceitos, como as coisas devem funcionar, e a harmonia que essas coisas têm que se interagir, das coisas e dos seres, que é algo tão importante no nosso mundo material, porque nesse mundo material nós lidamos com os seres e com as coisas. Com as coisas nós sabemos muito bem como lidar e sentimos a satisfação, o prazer nas coisas. E com os seres também nós temos que saber lidar, mas lidar cada vez mais de uma forma mais harmônica e equilibrada. E para lidar de forma harmônica e equilibrada, é que nós compreendamos quem somos nós, o que estamos fazendo aqui. Porque à medida que nós compreendemos quem somos nós e o que estamos fazendo aqui, nós também compreendemos o outro. Quem é ele e o que ele está fazendo aqui. Porque todos nós somos filhos de Deus, do nosso Criador. E como ele criou todo mundo, ninguém diferente um do outro, um com mais conhecimento, outro com menos, outro com... Todo mundo com o mesmo entendimento, todo mundo do marco zero, a se desenvolver pelo seu próprio esforço, mas sendo que Deus dando as ferramentas, ofertando as ferramentas e recursos para que cada um de nós possamos trabalhar, obter, buscar e achar esses recursos. Vamos aqui no livro dos Espíritos, na questão 132, onde Kardec pergunta aos Espíritos, qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns, é uma expiação. Para outros, uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer, sofrer aqui no sentido de passar, por todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, há de pôr o Espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo. Aparelho a que entendemos o corpo. Em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa maneira, concorrendo para a obra geral. Também progredir. Então, a nossa encarnação, a gente contribui com a ordem geral, porque todos nós aqui vivemos no meio ambiente onde existem outras espécies de seres, seja na fauna, seja na flora. E a gente também contribui com o nosso desenvolvimento, com a nossa aplicação, com o nosso carinho, com a nossa atenção, com os nossos recursos em desenvolver outros seres animais que existem nesse planeta. Então, fala aqui, dessa maneira, concorrendo para a obra geral e também progredir. E com isso, nós progredimos. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que ele estivesse nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, observamos a importância da encarnação. E encarnados nós estamos. E essa importância nisso é para o nosso progresso, mas também para nós atuarmos no meio onde nós estamos. E nós estamos atuando muito bem no meio onde nós estamos, mas relativamente bem. Porque nós observamos que está ocorrendo um desequilíbrio no meio ambiente em função da nossa ação, do nosso progresso, entre aspas, das nossas satisfações, do conforto, do bem-estar. Nós estamos desequilibrando o ambiente do nosso planeta, ao qual devemos rapidamente refletir sobre isso e tentar corrigir, procurar corrigir. E nós sabemos, pela nossa capacidade de entendimento e conhecimento científico, que uma correção no meio ambiente não é de uma hora para outra. Não é um botão, liga e desliga, muda a chave, muda a fase, é outro jogo. Não. É algo que precisa trabalhar para mexer um pouquinho a cada momento para mudar o que estamos convivendo. Nós observamos que está ocorrendo um desequilíbrio ambiental. Alguns lugares muita seca, outros lugares muita chuva. Isso é um desequilíbrio. E esse desequilíbrio é em função do quê? Do nosso progresso relativo. Da nossa forma de utilizar os recursos materiais de forma não tão promissora e equilibrada. Mas a nossa tecnologia, os nossos conhecimentos científicos, estão de ponta. Nós estamos mandando sondas para vasculhar o espaço, o universo. Estamos mandando foguetes para ir à Lua, Marte. Estamos muito bem. Mas temos que observar a nossa casa, o nosso ambiente físico. E isso requer de nós uma reflexão. Uma reflexão além dos recursos das tecnologias que nós dispomos, do conhecimento científico que temos. Temos que também desenvolver a nossa capacidade de refletir sobre as coisas. Temos que analisar a nossa capacidade de entender e de aproveitar a arte, a literatura, compreender cada vez mais a filosofia. Porque são áreas do segmento humano que desenvolveu ao longo dessa jornada, jornada que nós estamos aqui, e nós estamos aqui não é mil anos, dois mil anos, é quatrocentos anos. Nós estamos aqui no processo de desenvolvimento. Já no corpo de desenvolvimento. E utilizando já habilidades, ferramentas rústicas em determinado tempo, mas cada vez mais se aperfeiçoando. Mas nós temos que estar atentos ao macro, ao equilíbrio do meio ambiente. E o ponto é que fala sobre progredir e também concorrer para a harmonia do universo, é uma das nossas atividades, além de concorrer para a nossa progressão, para o nosso progresso. E assim estamos encarnados. E as necessidades materiais de manter o nosso corpo nos fazem movimentar, nos fazem procurar. As dificuldades que sentimos no nosso corpo, a doença quando vem, ou alguma situação que vem, sentimos dificuldade em desenvolver a ciência da medicina, para poder não sentirmos dor, para poder mantermos, estabelecermos a saúde e nos prevenir de algo que possa vir a nos contaminar. E isso nos faz mover, desenvolver e ampliar o nosso conhecimento através da vontade. E nisso o espírito se desenvolve. Como observamos, a doutrina espírita explica muito bem isso, nos esclarece, as almas do espírito são seres criados simples e ignorantes. Nós somos criados sem conhecimento. para o bem ou para o mal. E isso é um ponto fundamental. Deus nos criou simples e ignorantes. Mas hábitos a adquirir tudo o que nos falta. E o que fazemos pelo trabalho. E nós trabalhamos. E nós trabalhamos no primeiro momento para nutrir as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades básicas. E com o trabalho fazendo isso, aquilo chega a um ponto que nós sentimos e se torna um hábito. e se tornando um hábito, esse trabalho se torna para nós uma necessidade. Se torna tanto uma necessidade que mesmo nós, estando já desencarnados, no mundo espiritual, sem a necessidade de manter o corpo físico, a nutrição de um corpo físico, sem ter que se deslocar de um ponto a outro para trabalhar, para industrialização, para produção de algo, mas no mundo espiritual, nós sentimos necessidade de trabalhar. E nós trabalhamos. Temos que fazer alguma coisa. Nós fazemos alguma coisa. mas só aqui em outro nível, em uma outra medida, a qual trabalhamos, desenvolvemos a nossa capacidade, tanto intelectual, quanto também os aspectos morais. Porque, através do entendimento, da inteligência, da razão, e da perspectiva nossa, de vermos as coisas, entendemos as coisas, e vermos os efeitos que essas coisas advêm das nossas ações e atitudes, sentimos-as, e a nossa percepção, sensação e sentimento, começa a haver uma transformação. Porque, porque fazemos o que fazemos, da forma que fazemos, e não de outra forma. São essas questões que nós trazemos na nossa vida e que fica meio estranho. Porque quando nós encarnamos, nós não encarnamos em cada oportunidade do zero. Começamos tudo de novo, como um jogo que reseta, e começa tudo de novo a partir... Não, não. É acumulado o processo. Porque são experiências, são vivências que nós temos ao longo da nossa existência. E cada experiência, seja ela assertiva, seja ela equivocada, seja ela errática, teremos oportunidade de tratar isso. Teremos oportunidade de ir, harmonizar isso. Porque a perfeição é o que nós buscamos sempre. E como é infinito a nossa existência, nós somos seres imortais, sempre adquirimos a perfeição relativa, relativa ao estágio de compreensão que nós chegamos adquirindo. Mas a nossa ambição, a nossa perspectiva, o nosso desafio interno, eu quero conseguir aquilo, eu quero avançar os limites. Existe um obstáculo, mas eu tenho que me opor a esse obstáculo, eu tenho que desvencilhar desse obstáculo. Porque eu tenho, nós temos a capacidade de opor, nós raciocinando, pensando, vendo outras formas para poder suplantar e passar por aquele obstáculo. E nós sabemos que para suplantar um obstáculo, vencer alguma dificuldade, às vezes nós precisamos mudar hábitos, mudar atitudes, trabalhar o nosso pensamento, a nossa mente para mudar. porque se nós continuarmos a somar dois mais dois, vai dar sempre quatro. Mas na existência das relações, nas ações, foge essa razão matemática porque entra outras condicionantes com as quais nós sabemos bem que são desafios da nossa existência. Porque os desafios da nossa existência estão muito aquém, e estão simplesmente, de conseguir a casa própria, de conseguir o carro do ano, ou de ganhar na mega-sena, ou de não ter mais que pagar plano de saúde, por estar sempre com a saúde plena. Os nossos desafios é muito mais do que isso. Os nossos desafios é conquistar algo que nós sempre buscamos na paz, nós queremos ser falada a paz, nós queremos buscar a paz através do equilíbrio, nós queremos ser pelo equilíbrio. E a perfeição o quê? É a completude, é isso entender, ter a compreensão exata das coisas, o mais próximo possível. E para isso, é o desenvolvimento da nossa inteligência, é o desenvolvimento da nossa capacidade de refletir ao qual nós, espíritos, seres individuais, seres que, nós que estamos encarnados no corpo, mas não somos do corpo como propriedade, assim como não devemos ter essa perspectiva de ter as coisas como uma propriedade, porque o perigo é de nós nos tornarmos propriedade das coisas, e gastarmos muito tempo, muito tempo servindo essas coisas ao ponto de inverter, elas que deveriam ser, nos servirmos para o nosso aprimoramento, para o nosso conforto, para o nosso nazer, para o nosso bem-estar, para a nossa vida diária, para que possamos fazer outras coisas no campo das relações humanas. E às vezes invertemos e ficamos presos com as coisas, e elas nos dominam. Cadê fulana? Fulana está lá, fazendo o quê? Ah, está lá no seu... Dando atenção e foco a uma coisa material, seja pela sua vaidade, seja pela ambição, seja pelo capricho, ou seja por uma fuga de alguma coisa, não estou aqui fazendo isso aqui, não, não, não vou lá no que eu estou fazendo, e fica focado em uma coisa material. Volta lá, calma. O trabalho é importante, o foco é importante em uma coisa, mas temos que saber distribuir as coisas de forma amônica para compreendermos a profundidade. Para que ao fazermos alguma coisa, ou estamos empiados em alguma coisa no nosso dia a dia, no trabalho, aqui no mundo material, sabemos dar a importância, o capricho, a dedicação àquilo. Mas sabemos também que tem outras coisas na nossa existência, na nossa vida diária, que precisam também ter a sua importância, o capricho e a atenção necessária. Porque são essas atenções, essas outras atenções, que quando nós desencarnamos, é que iríamos sentir a falta, ou que iríamos sentir caramba, o remorso, porque eu não depositei mais tempo também naquele tipo de ação, de relação, de trabalho, de atividade, e fiquei focado só nisso aqui. Porque sentirá uma falta, porque a auto vai faltar. E isso acontece muito com todos nós. Muito. Mas na hora que nós estamos vivendo na vida aqui material, que estamos cumprindo a saúde, gozão de recursos, e podemos comer qualquer coisa, ir em qualquer lugar, fazer o que quiser, a gente às vezes esquece dessas situações. Porque tem tantas coisas na prateleira, tem tantas coisas para fazer, que nós acabamos nos perdendo nessas coisas. Em vez de valorizar e desenvolver aquilo que é essencial em nós, e é tão necessário, para que em cada coisa que nós façamos, estejamos lá 100% presente. Mas nós, somos espíritos, temos essa capacidade de deslocar o nosso pensamento para o passado, aquilo que já aconteceu, e voltar lá e ficar revendo e revendo aquilo, ou de jogar para uma. Estejamos mais presente conosco, com cada um de nós. Porque essa falta de presença em cada uma, estejamos mais para uma, estejamos mais presente conosco, com cada um de nós. Porque essa falta de presença em cada um de nós, é um dos desafios da nossa humanidade contemporânea. É estarmos nós aonde o nosso corpo está e aonde a nossa atenção deveria estar. E muitas das vezes nós estamos fora, estamos deslocados. E nós observamos isso, porque nós temos um recurso que anda conosco, no nosso bolso, na nossa bolsa, e que ele proporciona essa capacidade de abstração, de estar, não no lugar onde está, mas de estar em outro lugar. Mas, mesmo esse equipamento, tem outras situações com as quais nós vivemos e convivemos, e que nos deslocam dessas situações. São esses também os desafios que nós temos também na nossa existência. e os desafios são grandes, mas eles são necessários, eles são úteis, pois vai depender da perspectiva que nós vamos construindo a nossa convicção daquilo que queremos para nós e daquilo que realmente nós somos, através das nossas reflexões, do nosso entendimento. Porque ser Deus é justo e a sua justiça é para todos aqueles que existem, ele nos coloca numa escola, num lugar para desenvolvermos e aprendermos, e ele dá a todos nós as mesmas condições. Mas, ao mesmo tempo, ele também coloca a cada um segundo as suas obras, a cada um segundo o seu esforço, a cada um segundo o seu mérito. E na escola da vida, da existência, nós nos colocamos a caminhar, a nos relacionar com os desafios, com os recursos, com as nossas vontades, com as nossas vicissitudes, com os nossos métodos e com as nossas virtudes. E cada um de nós que estamos nessa escola vamos desenvolvendo e nos aprimorando. Alguns mais retardatários, outros mais à frente, avançadinhos, outros no meio, entendendo, mas aprendendo com as coisas. E muitas das vezes não precisas aprender passando pelas situações, mas observando, tendo a capacidade de observar o que está acontecendo com o outro e analisar aquilo e refletir. Porque é uma forma também de nós aprendermos sem passar por aquela situação. e nesse processo há necessário de atentarmos para analisarmos sem encolgarmos o nosso julgamento. Está errado, caramba, coitadinho, não é... Não, é nós analisarmos, refletirmos e tomarmos para nós, para nós fazermos a nossa dimensão e caminho e forma de ser. É o que nós fazemos e tentamos trabalhar isso. É mudar a nossa mentalidade, o nosso entendimento, que é difícil, mas que também é um desafio também. Porque nós tomarmos um medicamento para melhorar a nossa saúde, isso nós fazemos rapidamente, porque é algo que nós vamos pegar externo e vamos ingerir. Mas na medida que precisa de um medicamento para no primeiro momento melhorar e trazer equilíbrio à saúde, mas vai precisar de um comportamento mais saudável ou vai precisar... É um desafio tão grande quanto ganhar na... É um desafio tão grande quanto... É um desafio tão grande quanto ganhar na Mega Sena. É um desafio tão grande quanto querer conquistar a casa própria. Porque nós sabemos que trabalhar esses desafios internos nossos, eles são casa própria. Porque nós sabemos que trabalhar esses desafios internos nossos, eles são muito mais expansivos e são muito mais atraentes para a alma que está encarnada, para o espírito que está em um processo de desenvolvimento. Porque aonde que ele estiver, desenvolvendo as suas potencialidades e competências, tudo o que ele tiver, ele vai saber aproveitar da melhor maneira possível. Seja com o mínimo que tem, ele vai ver na perspectiva do máximo que ele possa fazer com aquilo que ele tem. E com o máximo de coisa e fartura que ele tenha, ele vai saber utilizar aquilo de forma distributiva, distribuindo para aqueles que não têm e ficando com a cota aquilo que lhe compete, que satisfaça e que mantém a sua capacidade de entendimento. Uma hora a fábrica pode fechar, o dinheiro pode faltar, ou o produto pode sair do mercado porque causa efeitos coladeirais, mas se nós trabalharmos em nós, não precisar daquele bebê bebê de hipotinho, a nossa capacidade está em todo lugar. E aonde nós estivermos, nós vamos estar conosco. Estejamos nós aqui, estejamos nós em outro planeta, estamos nós em outro país, estejamos nós aonde for, porque nós somos imortais. Apenas esse corpo físico é perecível e nós somos imortais. Mas nós não somos imortais pura e simplesmente por ser imortal, como fosse um filme Highlander, vivem na ficção científica, não, é realidade. Por que é realidade? Porque nós temos que trazer a compreensão do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa existência. Quantos tipos de situações e comportamentos nós temos que é diferente daquela pessoa que foi criada conosco, daquela irmão que nascemos quase que junto, com questão de segundos ou minutos. E temos gostos, perspectivas de se relacionar diferente, temos a compreensão das coisas diferentes, temos a capacidade de raciocinar intelectual diferente, um tem uma acessibilidade, o outro tem a capacidade mais de se relacionar com as coisas mais exatas. Mas como é que pode isso? Achamos que isso é porque houve uma confluência lá dos sistemas biológicos, os neurônios lá fizeram uma combinação, uma programação e é assim? Não. É a alma. É a alma que aprende, é a alma que entende, é a alma que sente, é a alma que pensa, é a alma que tem vontade. É a alma que ri, é a alma que chora, é a alma que vivencia as coisas, é a alma que vive o luto, mas também é a alma que vive a alegria, é a alma que compreende a sua potencialidade e as transformações que ela pode fazer diante do que ela tem e os desafios que ela tenta empenhar. E vou desafio. Isso está me instigando, eu vou querer fazer isso. E é isso que o nosso processo de reencarnações nos traz, esse benefício. E para nós, isso é um grande benefício. Quem de nós? Nós somos falíveis. Se formos criados simples e ignorantes, automaticamente nós somos falíveis. Vamos errar. Mas nada é melhor do que isso, do que termos a oportunidade e um novo recomeço. Não um novo recomeço começando do zero, mas um novo recomeço para mudar aquela história, mudar aquela situação, compreendendo e entendendo. E vamos agora, lá no livro dos Espíritos, lá na questão 1, minha meia, que fala sobre a pluralidade das existências, da reencarnação. No livro dos Espíritos, no capítulo 4, item 1, da reencarnação, questão 1, meia, meia. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Kardec fez essa pergunta. Isso naquela época, em 1857, 56, tendo-se a prova de uma nova existência? Caramba! Aí Kardec pergunta, como ela realiza essa, tendo-se a prova de uma nova existência? Caramba! Tendo-se a prova de uma nova existência? Caramba! Aí Kardec pergunta, como ela realiza essa nova existência? Pela sua transformação como Espírito? Ao se depurar, a alma... Aí responderam, ao sul. Por que Kardec pensou? Porque Kardec vai e vai na 1... Aí responderam, ao sul. Por que Kardec pensou? Por que Kardec pensou? Porque Kardec vai e vai na 1... Kardec não cede essa questão não, ele retruca. A alma tão... Por que Kardec pensou? Por que Kardec vai? Por que Kardec pensou? Por que Kardec vai e vai na 1... Kardec não cede essa questão não, ele retruca. A alma tão... Então a alma tem muitas existências corpóreas? Kardec parece que não estava acreditando nisso, né? Ele trucou três vezes. Então Kardec pergunta, a alma tem muitas existências... a alma tem muitas existências corpóreas? Sim! Todos nós temos muitas existências. Os que dizem ao contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Então ele fala, temos muita existência. E Kardec retruca novamente. Kardec perguntou na 1... Pois ele foi memer a A, a B e agora nós vamos ver a C. Kardec pergunta, parece resultar desse princípio que após ter deixado o corpo, a alma toma outro? Dito de outra maneira... Que é assim que se deve entender? E os espíritos respondem, é evidente! Olha só! Os espíritos falam, é evidente! E ponto! Nem o chumacho, porque se pensava que a alma ia retornar, mas no mesmo corpo. nesse mesmo corpo. E nós sabemos pela ciência, nós sabemos pelo desgaste físico, orgânico, pela decomposição, pelas intempéries que tem no nosso planeta, que esse corpo, ele não se consegue manter, se integrar, quando perde a sua vitalidade. Vai se decompondo. E se decomponde e se misturando com a Terra, com outros elementos da natureza. E imagina o pensamento de que voltar no mesmo corpo. Olha só que engenharia! Engenharia reversa! Que dificuldade! Juntar, unir todos os ingredientes. E nós sabemos que é muito mais difícil isso. É muito mais complicado esse entendimento. E é por isso que Kardec foi fazendo as perguntas, retrucando, até o espírito. É evidente! É evidente que é com outro corpo, com outra forma. E isso é importante para a nossa compreensão, porque às vezes no dia a dia da nossa existência, da nossa vida, nós achamos que esse corpo nosso é o supra-suma, é o único. Tem que aproveitar o máximo dele, porque é só esse, e acabou, não vai ter outra oportunidade. Não, calma! Esse é mais um instrumento, mais uma oportunidade de utilizarmos ele. E cada vez melhor, cada vez com entendimento e com compreensão. Entendendo que essas oportunidades nós estamos renascendo em novos corpos, é uma oportunidade de desenvolvimento, de progressão do espírito. Não é um castigo. Não é um escolhido, um povo escolhido, um espírito escolhido que vai ter essa oportunidade de voltar, de ser um Highlander. Todos nós temos essa oportunidade. Todos nós temos esse recurso. E isso para nós é muito interessante, porque isso nos ajuda a nós desempenharmos os nossos desafios, seja eles externos, práticos no dia a dia do mundo que nós vivemos, na matéria, mas também os nossos desafios internos. porque nós sabemos que uma existência só é pouco tempo. Podemos pensar 100 anos é muita coisa. Não é muita coisa, não. Se nós observarmos a ciência no seu desenvolvimento, apenas no século passado se desenvolveu tantas coisas, mas e os outros séculos anteriores? Desenvolveu tantas outras coisas também. E para o desenvolvimento do século passado ter aquele desenvolvimento científico, necessitou de outras eras, outros conhecimentos, outros pesquisadores para servirem de degrau, ser vindo de escada para que outros espíritos encarnando pegassem esse conhecimento no nível, numa fase e trabalhassem ele para mais a fim de desenvolver. E quantos desenvolvimentos teóricos estão sendo escritos, desenvolvidos, mas que para a sua prática requer avanço tecnológico para poder existir materialmente? Quantos recursos científicos, desenvolvimento científico estão na gaveta com todo detalhamento, mas não existem ainda recursos materiais para desenvolver tal equipamento, tal aparelho. E para isso precisa de mais tempo, mais desenvolvimento. E nós vimos que 10 anos, 100 anos, mil anos é muito pouco. E é muito pouco por quê? Se nós observamos o homem de Neandertal, que nós vamos ver 400 mil anos atrás, e foi desenvolvendo, tal, o homem sabe, tal, 400 mil anos. e nós estamos aqui, nessa fase. E se nós formos olhar, nós temos muito a desenvolver ainda, nós não devemos nos achar superiores a eles, ah, eles faziam isso, não sei o quê, eles não deram numa caverna, ah, depois não tinha saneamento básico, não tinha transporte, não tinha avião, não tinha isso, mas, e nós? Nós temos isso, mas tem muita coisa que nós não temos, ainda. E pelo conhecimento tecnológico, científico que nós temos, nós deixamos muito a desejar. Há visto o desequilíbrio que nós proporcionamos de forma desenfriada, por faltar o quê? O componente moral, o componente da educação de se relacionar com o meio ambiente e com o próximo de forma harmônica, os efeitos colaterais que isso traz. Então, vemos que é uma constante, é um desenvolvimento. E na justiça de Deus, a reencarnação é uma justiça que está aí para a prova. Imaginemos lá os homens da caverna sentindo uma dor de dente, com uma febre. Não temos recursos hoje que nós temos. Sofrendo, sem ter a tecnologia naquela época, sofrendo. Olha, que justiça de Deus é essa? Fazer com que reencarnasse espíritos há 10 mil anos, há 20 mil anos atrás que não tinham recurso tecnológico, sofrendo, não tinha cirurgia, não tinha nada disso. E hoje nós temos todos os recursos. Então, Deus foi injusto com eles lá atrás e com a gente sendo justos? Não, somos nós, espíritos em desenvolvimento tendo tantas e tantas oportunidades em várias fases do desenvolvimento da humanidade, porque é através do nosso recurso, da nossa vontade, do nosso desejo, dos nossos desafios em desenvolver o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de pensar e de analisar as coisas e ter melhores escolhas, é que nós vamos ampliando isso e vamos desenvolvendo. E quando nós pensamos na reencarnação, nós vamos ver e analisar a reencarnação como um benefício, como algo positivo para nos auxiliar na nossa projeção. E ao mesmo tempo, também não jogarmos para a frente como se fosse um investimento. Ah, na outra eu vou fazer isso, vou deixar isso aqui para a outra. Ah, que outro nada? Não tem nada de outro não. É aqui e agora é o presente. Porque no presente nós vamos investindo para mais à frente nós sabemos fazermos boas escolhas, termos bons entendimentos e estamos cada vez mais próximos do equilíbrio que nós tanto buscamos e desejamos ao longo da nossa jornada evolutiva. E isso é um trabalho que nós fazemos constantemente, cotidianamente, diariamente. Estejamos nós em estado de vigília, como estamos agora despertos, e quando estamos também no processo de emancipação da alma na noite, que também o Espírito se desprende e também continua o seu trabalho, a sua atividade. Porque o Espírito não descansa, não tem repouso. Quem precisa de repouso é o corpo físico. mas o Espírito, quando ele está em desequilíbrio, ele fica cansado. Mesmo que o corpo esteja descansado, em dia, em forma, mas se está em desequilíbrio, se sente cansado. E esse cansaço das sensações passa para o corpo. E mesmo o corpo estando sadio, em forma, com todos os recursos vitamínicos, ele sente cansaço, sente uma defasagem. então nós observamos o quanto a alma está integrada ao corpo físico e o quanto os processos passam de um lado para o outro via perispírito. Mas observamos que todas as doenças, todas as fragilidades, todos os desequilíbrios que nós passamos, ele não começa. Porque eu tropecei ali, eu topada, caí e fraturei a perna. Mas só as nossas atenções, o nosso cuidado, o nosso carinho, o nosso capricho, o nosso equilíbrio. Quer ver, nós perdemos, nos perdemos em nossos pensamentos, em nossas questões e perdemos o tom. O tom do andar, o tom da fala, o tom de lidar com o outro, o tom de lidar no trabalho, no dia a dia, o tom da paciência, da compreensão, da afetividade, do compromisso, do comportamento e procurarmos sempre procurar a essência daquilo que nós queremos. Por que estou aqui? O que eu posso fazer para cada vez melhorar essa minha jornada em desenvolvimento? E através das mudanças, das mudanças de hábito, principalmente, é através da mudança de hábito. E a mudança de hábito, ela não requer aquela coisa, vamos começar na segunda, não. Mudança de hábito, ela começa na hora que a gente pensa. Pensei, tem que mudar isso aqui. a gente já está para a segunda-feira, não. Já começa agora, já mudar. Mas não precisa fazer aquela coisa. Vamos mudar direto, não. Vou parar de usar isso. Vou parar de comer. Não, calma. Vai de forma constante e firme. Passa a passo. Porque essa funciona, por quê? Porque é um processo, é um caminho. É um caminho que vai mudar várias coisas. Não muda só que eu vou deixar de comer isso ou de fazer aquilo, mas vai deixar de eu começar a pensar naquilo, de eu pensar em outras coisas, de eu trabalhar o que aquilo suscitava. Por que eu fazer aquilo? porque todas as coisas que nós fazemos, nós temos que refletir que tem alguma coisa por trás, que de alguma forma pode estar impelindo nós termos esse tipo de comportamento, de atitude ou de ação. Então, nós temos também que tratar o mundo, a essência da questão. Porque, às vezes, nós tratamos o efeito e não tratamos a causa. aí, enquanto está naquele processo de atenção, está ali marcando, está seguro, mas na hora que a gente se distrai, a situação vem. São esses os nossos desafios. São essas questões que nós devemos sempre buscar para que possamos alcançar a prosperidade. mas não a prosperidade da fortuna e da felicidade, essa que nós buscamos aqui na vida física, material, mas uma felicidade mais duradoura, uma felicidade que não está só numa dimensão das coisas materiais e das relações nossas com as coisas materiais, mas uma felicidade onde nós estamos procurando sempre buscar uma plenitude, mesmo que seja uma plenitude relativa. é nós estarmos bem, nos sentimos bem aonde estejamos pela nossa perspectiva de um ser espiritual utilizando recursos materiais, utilizando um corpo físico que tem uma data de validade, tem um período de validade, mas que a nossa saúde mental, a nossa saúde psicológica, a nossa alma está sendo tratada, está sendo entendida através da nossa inteligência, da nossa vontade e das nossas experiências. E são essas experiências, essas reflexões que nós buscamos entender e compreender e que a doutrina espírita nos traz e nos ajuda a compreendê-las de forma prática, de forma teórica. Quantas comunicações espíritas de espíritos nós vemos, ouvimos, seja pela psicofonia, pela psicografia e tantas outras situações, o que o espírito está passando, o que ele sente, as suas necessidades, o seu estado emocional, a sua percepção de vida, de existência, aquela que ele acabou de deixar e como ele se sente nessa que ele acaba de retornar, são essas perspectivas que a doutrina espírita nos traz na prática. E como nós estamos na prática, encarnados agora, nós temos que atenar sobre isso e tomarmos a nossa direção. e cada coisa é como se fosse um grão, é como se fosse uma partícula, uma partícula de matéria que ela é uma, mas milhares delas combinadas em suas ligações, ela forma algo, algo poupável, algo que nós estamos vendo, como uma cadeira, como alguma coisa sólida, ou metal, alguma coisa vaporosa. Dependendo das suas combinações, forma uma coisa ou forma outra. Mas ali, na individualidade, existe um átomo, existe um próton, nesse átomo tem um próton, tem um neutro e tem um elétron orbitando. Mas é cada um. E nossa vida é assim, cada dia é um grão, cada minuto também é um grão, cada centésimo de segundo é uma oportunidade de nós avançarmos. E como nós sabemos que nós vivemos no prédio da Terra e aqui é 24 horas, são regidos pelas horas, mas no mundo espiritual não tem hora, não tem dia, não tem noite, não tem chuva, não tem sol. Tem atividade, tem movimento, tem pensamento, tem irradiação, tem vibração, tem tudo aquilo que nós temos no coração. Uma boa noite a todos que possamos caminhar cada vez mais com entendimento e compreensão e buscando na doutrina essas reflexões tão necessárias para que juntar com o nosso conhecimento de vida, com as nossas experiências, que cada um de nós aqui tem uma experiência de vida e tem uma situação por que passamos. E essas informações, essas reflexões que a doutrina espírita nos traz para cada um de nós, ela vai nos ajudar a entender, a nos fortalecer ou fazermos compreender algo que nós não sabíamos ou melhorar a nossa convicção. Isso não é, não existe. Ou melhorar a nossa convicção. Isso existe, é possível, realmente isso é possível de existir. Eu acho que eu tenho que refletir e dar mais atenção a essas coisas. se é difícil, sim, é difícil, mas difícil não é sinônimo de impossível. Vou me empenhar para trabalhar e entender cada vez mais isso e mudar o meu dia a dia em regulações pequenas, mas que vão fazer a diferença a longo prazo. E como nós não sabemos qual é a nossa validade nessa encarnação, esse longo prazo ele é relativo. Então que comecemos agora, hoje, e a todo momento, utilizar os nossos recursos. a começar com o recurso que nós temos e que não precisa de outra pessoa, não precisa de luz elétrica, não precisa de alimentação, não precisa de nada, só precisa de nós. São os nossos pensamentos. Tratarmos os nossos pensamentos cada vez mais numa boa vibração, num bom entendimento, porque isso já faz reverberar o nosso corpo físico e irradia para todo o ambiente ao qual nós estamos. É algo simples, fácil de se fazer, mas é tão difícil como aquela questão, ah, vou começar a fazer meditação, vou começar com um minuto, caramba, a gente esquece, no primeiro dia a gente faz um minuto, no dia seguinte, naquela hora, ih, cara, me esqueci, e vai, e vai, um minuto. Então você vê como é que as coisas mais simples é tão difícil para nós, mas que possamos dar foco nisso e trabalhar para o nosso desenvolvimento espiritual. Uma boa noite a todos, uma boa semana e continuemos caminhando com firmeza, com entendimento e compreensão e refletindo cada desafio da nossa existência é um degrau para avançarmos e vermos o quão importante e de potencial cada um de nós temos para desenvolver. e aí e aí